Muito obrigado, senhora presidente. Queria cumprimentar aqui os deputados e deputadas dessa casa, todos que nos assistem, e comentar aqui mais uma dessas frases e decisões desse que ocupa o Palácio do Planalto indevidamente e que vai ter que pagar o aluguel pelo uso indevido, que é o senhor Bolsonaro, que depois de todas as agitações que vem fazendo contra a urna eletrônica, contra o resultado das eleições, contra o Tribunal Eleitoral, contra o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez agora vai querer usar o Exército para fazer campanha eleitoral. Vejam só, senhores e senhoras, ele quer que no dia 7 de setembro o Exército faça a sua tradicional parada do dia da independência em Copacabana, junto com uma manifestação em seu apoio que está sendo convocada. É um verdadeiro absurdo, é uma verdadeira manipulação das Forças Armadas, do mesmo estilo que ele fez quando usa o ministro da Defesa, que é um general, para falar mal, para criticar, para tentar discredenciar as urnas eletrônicas. Ora, nós não podemos assistir isso parado. A gente tem que se opor a isso, francamente. As Forças Armadas vão para a lata de lixo da história dessa forma. Se se prestarem a isso, e eu acredito que não vão se prestar. Mas o presidente da República, o dito presidente da República, que desgoverna o Brasil, que não é capaz de botar alimento na mesa do povo, ele está em completo descrédito e em desespero, porque apesar de todas as manipulações, de todas as falsificações, o povo já entendeu que ele não tem condições de governar o Brasil. Mais de 60% das pessoas que vão receber o aumento do Auxílio Brasil, de R$ 600, já reconhecem que é uma medida eleitoreira. Eleitoreira por quê? Porque durante três anos e meio, o senhor presidente da República não se lembrou das dificuldades do povo. Nem durante a pandemia, que não queria aprovar aqui o auxílio emergencial, e nem a questão do desemprego, dos baixos salários. Agora, faltando 90 dias, ele consegue aprovar aqui no Congresso Nacional esse recurso. O povo não é bobo, o povo já percebeu. Senhor Bolsonaro, se prepara... Eu tenho que relatar... Eu tenho que relatar...